U, 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 u Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Perereca toma pica, toma pica, perereca Tá bom, tá bom, tá bom Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A cereca dela, ela dava quem quiser A cereca dela de novo, entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A cereca dela, ela dava quem quiser A cereca dela, ela dava quem quiser E aí DJ P7 É o Igui Forkissan, o original Pererica, toma pica, toma pica Pererica, toma pica, toma pica Pererica, toma pica Taca pica, taca pica, taca pica Nessa novinha Pererica, toma pica, toma pica Pererica, toma pica, toma pica Pererica, taca pica Tá bom, tá bom, tá bom Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca é dela, ela dava quem quiser A tchereca é dela de novo, entendeu ou não entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca é dela, ela dava quem quiser A tchereca é dela, ela dava quem quiser Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a Frankissano, é a Frankissano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão A tchereca é dela, ela dava quem quiser A tchereca é dela, ela dava quem quiser